E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó. Noem, Space Agents. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do mestre Reni Echnizia. É um jogo que vai levar ali uns 60 minutos e vai de 2 a 5 jogadores. Ele é categorizado como jogo família e as mecânicas são Force a sua sorte, Influência em maioria diária, Rolagem de Dados e Movimento de Trilha. Qual é a pegada do Milene? Ele é um Pusher Luke, né? Um jogo de forçar a sua sorte, onde você coloca gatinhos dentro de um foguete, manda o foguete pro espaço e na rolagem dos dados você vai forçando a sua sorte. Ou não, pra que esses gatinhos vão, 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 voem o mais longe possível pra dominar o espaço. Você vai jogar gatinho na lua, em luz, em planetas, em cometas, em nebulosas, o que for, pra eles conquistarem o espaço e fazer mais ponta e vencer a partida. Mas antes de explicar como o jogo funciona, eu quero falar o seguinte pra vocês, ó. Existe uma maneira de você colaborar com a nossa criação de conteúdo. É só você ir na descrição do vídeo. Tem um link pro LivePix, pra você escolher o plano e fortalecer a gente. Participar de sorteios mensais exclusivos pra quem é apoiador e de um grupo no WhatsApp pra gente poder bater papo. Então, com a gente ajuda a nossa criação de conteúdo, vai na descrição do vídeo, LivePix, tamo junto. Eu queria agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, onde tem tudo que é jogo lá, um estoque absurdo. Você vai escolher comprar o Duda, vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora também tem adesivo pra tacar aquele ripple feio, ele fica mais agradável. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele gerente da confiança, parte 1, bloco 2. Cada jogador vai ter o seu tabuleiro, e aqui, ó, oito tipos de miastronautas, né, gatinhos, que você vai mandar pro espaço. Cada gatinho desse tem um poderzinho diferenciado, por exemplo, aquele primeiro ali é o paraquedas, ele vai sempre cair no planeta mesmo se o planeta explodir. Ali vai valer dois pontos, se cair na Lua, vezes dois se cair no cometa lá em cima, vezes dois no planeta. Aqui, quando o cometa, o cometa, quando o foguete parar no local, ele pode descer um pra frente ou um pra trás do local. Depois eu vou explicar isso melhor pra vocês. Aqui no 1, o comandante vai sempre poder usar um dado com valor 1 pra continuar andando, desde que ele esteja dentro do foguete, tranquilo. O do satélite, o foguete já vai partir aqui, ó, da casa 3, onde tá o satélite ali. E esse aqui de cima, do dadinho com o X do lado, quando o gato sair do foguete, o capitão que tá ali, tira um dado dos dados que ele tá rolando. Então vamos lá, pela ordem de turno, cada comandante vai escolher qual é o gato que quer pôr no foguete pra partir. Então eu vou chegar aqui, ó, eu vou escolher esse vezes dois de Lua. E vou colocar aqui porque eu sou o capitão. Os outros jogadores vão escolher e vão colocar aqui, ó. Pá, colocou, colocou. Foi pondo aqui, tá tranquilo. Beleza? Tá aqui o foguete montado. O gatinho branco aqui, ó, botou o satélite. Então o foguete, ao invés de sair daqui, já sai aqui do satélite. Já dá uma moralzinha, já sai mais pra frente ali. O comandante vai pegar os seis dados, girar e colocar na mesa. Tá? Quando saem esses resultados, você tem que ver se ele dá match com os resultados daquele local, que é 3-2 e a combustão, que eu já vou explicar daqui a pouco como funciona. Então o jogador, o capitão, ele tem que escolher se ele vai usar o 2 ou o 3. Se ele usar o 2, ele separa os dados 2 aqui. Ou se ele usar o 3, ele separa os 3. Se ele usou os dados 2, ele vai fazer a soma desses dados pra poder andar. São três dados com dois, ele vai andar seis casinhas. Ele vai pegar aqui, ó, o foguete e vai andar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis casinhas. Vai parar aqui. Esses três dados utilizados saem do pool. A partir de agora, ele só rola esses dados aqui. Porém, os jogadores vão escolher se vão descer ou não aonde a nave parou, né? Onde o foguete parou. O foguete parou nessas nuvens aqui. Nessas nuvens, perdão. Nessas luas aqui. De dois de ponto e de um. Lembra que o capitão botou um vezes dois aqui pra lua? Ele vai decidir sair, ó. Passa aí. Vim pra cá. No final do jogo, vai pontuar duas vezes aquilo ali. Beleza? Depois, passa pro próximo e decide se ele quer sair ou não. Se não sair, né? Também nem vai ter como, porque só tem duas nuvens aqui pro pessoal poder sair. Os próximos jogadores, né? O próximo jogador, que no caso aqui é o branco, ele passa a ser o capitão. Então, ele pega esse dado aqui, fica com o dado na mão e vai rolar o próximo. Tem que sair um dois ou um quatro. Pego aqui, enrolei, ó. Pá, saiu três. Três não serve. E saiu o foguete de combustão. Não tem o símbolo de combustão aqui. O símbolo de combustão só tem aqui, só tem aqui pra baixo e tal. Como não tem nenhum resultado que deu match com a posição que ele tá ali, simplesmente o foguete explode. Volta pra cá. Você anda a trilhazinha, porque aqui é que vai definir o final do jogo. Quando chegar lá, o jogo acaba. E todos os gatinhos que sobraram voltam pros seus donos. Os jogadores não perdem esses gatos. Eles voltam pro tabuleiro do seu comandante. Agora eu vou mostrar um outro ponto da regra aqui, ó. O resultado dos dados foi esse aqui. Quatro, três, três. Dois, duas combustões. E um. Tá? O foguete tá nesse espaço. Nesse espaço ele quer o dado dois, o dado um. E a combustão vale dois pontinhos, ou seja, duas andadas. Tá? O jogador vai escolher isso aqui, ó. O um que tá permitido a ser selecionado ali. E as duas combustões que também tá permitido. Cada combustão vale dois. Então já tem quatro ali. Mas o dadinho vale um também. Então vai andar cinco, ó. Ele vai um, dois, três, quatro, cinco. Vai chegar aqui. E qual é a parada maneira que eu quero explicar pra vocês agora? O um foi o número usado. Isso sai fora. O dado da combustão, que também foi usado, por ser combustão, não vai embora. Ele volta pro pool e o comandante vai poder continuar utilizando. Então ele vai chegar aqui e vai rolar de novo. Sacou? Parou aqui, ó. Aqui é um, três e quatro. Lembrando que pode desembarcar na lua e por aí vai. Beleza? Ó, ele vai pegar os três. Esses três, três aqui. Esses dois saem. Três. Vai me dar nove. Então aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Parou aqui. Sacou? Então quando ele para aqui, vamos só fazer um exemplo agora, porque aqui tem um planeta, tá? O planeta é o mesmo esquema das luas. Porém, a lua só pode ocupar um gato. Que foi o caso que tá aqui. Mas se eu tivesse mais de gatos aqui, ó. Eu poderia chegar e desembarcar aqui. Beleza? Se eu tivesse outros jogadores, podia chegar aqui e desembarcar o seu gatinho também. Qual é a parada do planeta? Nos planetas vai rolar um controle de área. Você pode botar mais de um gato seu em cada planeta que tiver aqui. E no final do jogo vai dar essa pontuação. Quem tiver mais gato naquele planeta ganha seis pontos, o outro ganha quatro e o último ganha dois. Cada planeta desse tem a sua pontuação de controle de área pra quem tiver mais gatos ali. Se por acaso o foguete bombou, foi embora, chegou aqui em cima, você pode chegar e colocar ou na nebula ou colocar aqui no cometa. Com a mesma regra. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui com relação a esse gato que tem o paraquedas. Vamos supor que parou aqui o foguete. Aí o jogador rolou o dado, não saiu três, nem saiu combustão. O jogador que tiver esse gatinho dentro do foguete, o foguete explodiu, ele pula de paraquedas e cai aonde o foguete está no caso desse planeta. O gato pararia aqui e contaria no final do jogo pro controle de área. Então você tem que ficar ligado nos poderes dos seus gatos pra colocar no foguete e não dar mole. Pra terminar, tem os objetivos do jogo. Por exemplo aqui. Se você colocar dois gatos no cometa aqui em cima, você vai ganhar cinco pontos. Se você colocar três gatos em três planetas diferentes, você ganha cinco pontos. Se você colocar gatos em cinco luzes diferentes, ganha cinco pontos também. E aqui se você colocar cinco gatos em um único planeta, você ganha mais cinco pontos de vitória. No final do jogo, você vai pegar as fichinhas de vitória disponíveis e vence quem tiver mais pontos de vitória. Qual a minha dica pra quem vai jogar Millennium Space Angels pela primeira vez? Entenda perfeitamente o poder de cada gato. Pra você poder colocar no foguete. Sacou? É muito importante, um dos gatos mais roubados que eu acho é o do paraquedas. Porque tu pode ficar dentro do foguete, meu amigo. Até ele ir embora, até ele explodir, que tu vai cair em algum lugar lá em cima. Então talvez você possa usá-lo quando você for o capitão. Porque aí você vai forçando a tua sorte ali o máximo possível. Que se explodir, tu sabe que vai conseguir sair. Então foca nisso, entenda direitinho, porque é muito importante você saber qual gato você vai colocar no foguete. Dependendo da sua ordem de colocação, lembre-se, você vai colocar o seu gato pela ordem. Então se você for o último cara a você botar pra cair numa lua, pode ser muito complicado de você cair numa lua boa, porque são poucas as lus. Tem menos lus do que quantidade de gatos dentro de um foguete, dependendo de quantos jogadores você for jogar. Então se você botar por último da lua, dificilmente você vai cair. Então fica ligado nos poderezinhos pra mudar o mole e tentar otimizar isso. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8.2. Gostei bastante do Milen. E eu já posso adiantar pra vocês que a minha memória é afetiva. Por quê? O Milen, ele é a base de regra dele, esse lance de você entrar num objeto voador e ir rolando os dados pra ir evoluindo e tal. É muito baseado, né? Não é muito não. É baseado no Cloud9 e no Celestia, né? O Cloud9 nunca foi lançado no Brasil, o Celestia foi. Que é esse jogo, só que era no balão. Todo mundo colocava os bonequinhos no balão, o balão ia subindo, tu escolhia se você descia ou não. Na época que a gente jogou, a gente botou carizamente de jogo do padre do balão. Sabe? Porque tinha essa pegada aí do balão ir pra casa do cacete. E os personagens lá dentro também. E perico saco. Mas no Milen teve essa diferença dos poderesinhos dos gatos, o que eu achei bem legal, tá? E também dos objetivos pra você forçar. Você não chega assim e vai até o final só pela pontuação do local. Vai pra fazer os objetivos também. Então isso é interessante. Isso bota uma camada de estratégia pra você poder jogar num jogo família, que tem regras simples, né? Gostei muito também do lance da combustão, que não tinham nesses outros jogos que eu falei. Que você tem aquela saída de pega o dado, dá um match com a combustão, usou a combustão, o dado não vai embora. O dado continua com você no seu pum pra você poder rolar na próxima viagem, na próxima vez que você for andar com foguete. Isso eu também gostei. Deixou o jogo mais dinâmico e deixou com mais probabilidade de você chegar com o foguete lá no final. Gostei do controle de área nos planetas. Não é só ser o primeiro cara a chegar, você saber distribuir os seus gatos ou pra fazer o objetivo, que também é uma parada interessante que eu falei. Ou fazer o controle de área pra ganhar mais pontos no final. Isso é muito maneiro. Isso chamou muita minha atenção e o que fez eu gostar bastante desse jogo. Mas é aquilo. Isso talvez seja o ponto negativo dele. Se você não curtir Pusher Luck, é um jogo que não é pra você. Ele é muito baseado no Pusher Luck. Porque tem jogo que essa mecânica do Força a Sua Sorte é uma mecânica dentro de um monte de outras mecânicas. Em algum momento você usa isso. Então aquela galera que não curte, aquele pessoal que não tem o menor carinho pela mecânica de forçar a sorte, nem vai chegar perto do Belém. Vai se coçar que nem eu com gato. Eu tenho alergia a gato. Então um cara que não curte essa mecânica não vai se aproximar do jogo. Beleza? E tá tudo bem. Você pode não gostar. Então pra mim o ponto negativo dele é que também é um ponto forte dele que acaba sendo o foco absurdo em cima do Forçar a Sua Sorte. Que é uma coisa que eu gosto. Nesse tipo de jogo eu acho maneiríssimo. Um jogo família. Um jogo que é pra ser esse caos mesmo de rolar o dado e você ficar apostando. Mas se você não curte, você não tem o que fazer no Belém. É um jogo que não vai te agradar. Não vai ser uma parada bacana pra você. Um outro lance que eu também achei bacana são as variantes que vêm nele. Vêm duas variantes bacanas. Uma de Aliens e a outra que eu não tô me lembrando agora qual é o nome. Mas tem essa de Aliens que é bacana que você já vai chegar, vai jogar a primeira vez, vai pegar a mãe ali, já pode botar as variantes pra jogar e se divertir. Muita gente hoje em dia pede essa rejogabilidade, né? Jogos que sejam diferentes cada vez que você for jogar. Tem isso no Belém também. Você pode jogar ele vanilão, sem nada, botar as variantes e se divertir bastante. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E lembrando, Tornando o Prêmio Ludopedia, na descrição do vídeo tem o link pra você poder botar no Aftermath, na mídia social e na mídia audiovisual. Também na descrição tem o link pra você poder comprar esse jogo e fortalecer a gente caso você não consiga virar assinante do canal. Tem sempre uma maneira de você ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo, beleza? Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.